Quando se vive o amor, primeiro tenor Quando se vive o amor Que maravilha é viver A vida tem outro sabor Tem mais alegria e prazer Viver esse amor inspirado É tudo que eu sempre quis É como sonhar acordado O sonho de ser feliz Tudo é belo, colorido Tudo é lindo, inspirador Há mais flores no caminho Quando se vive o amor Quando se vive o amor Tudo parece cantar Tudo parece cantar A vida fica mais bela Vem pra ficar Deus quer nos dar esse amor Deus quer nos dar essa paz Pois quando se ouve sua voz É muito mais bonito sonhar Tudo é belo, colorido Tudo é lindo, inspirador O sonho de ser feliz Há mais flores no caminho Quando se vive o amor Quando se vive o amor Amar Intensamente Amar Tudo é lindo, amor Tudo é lindo, colorido Tudo é lindo, inspirador Tudo é lindo, inspirador Tudo é lindo, inspirador Há mais flores no caminho Quando se vive o amor 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 Quando se vive o amor Amor